Dando continuidade à primeira sessão de investigação e debates, segurança e aplicação do direito entre regras e princípios, passa a palavra agora ao professor Filipe Ferreira Silva, tema da sua exposição Validade, Vigência e Eficácia dos Tratados Internacionais. Filipe é mestre e doutorando pela PUC, autora de obra de um livro publicado pela editora Juruá, e de inúmeros artigos na área tributária. Uma palavra, Filipe. Bem, bom dia a todos. Vou pedir licença para falar em pé, me sinto mais confortável, mais solto. E queria agradecer aqui ao IBET, na pessoa do professor Paulo de Vaz Carvalho, ao professor Orico, pelo convite que me foi feito para trabalhar esse tema. E, em verdade, é um tema delicado, é um tema que suscita muita discussão. Até hoje, na doutrina e também na jurisprudência, não há uma convergência, há posições em sentidos diversos, autores pensam diferente, em diferentes sentidos, e a jurisprudência também caminha de forma diferente em alguns acordos. Eu vou fazer, na realidade, um agradecimento a Cristine pelas palavras no início, autor de obra e diversos artigos, e também cumprimentar a Cristine, que foi minha colega desde o início do mestrado, no pós-graduação, tem feito uma carreira brilhante. O Eduardo também foi meu contemporâneo. O Minatel, professor, que sempre vai a Porto Alegre e deixa em Porto Alegre excelentes lembranças aos alunos do IBET. E ao meu mestre, Luiz Eduardo Schwery, que seus textos e livros, em realidade, foram meus companheiros de madrugada. Então, feito esse breve parênteses, eu queria dividir a exposição em três partes. E, na verdade, eu vou dar uma posição, a minha posição, que não é, talvez, a mais correta, mas a que me parece mais lógica, que faz sentido, analisando a Constituição do Brasil em relação à validade, vigência e eficácia de tratados internacionais. Então, eu quero dividir em três partes a exposição, trabalhar um pouquinho as fontes do direito, numa nova visão, aqui está na sala presente o Tarek, que desenvolveu o pensamento do professor Paulo, em relação a esse tema. Depois, trabalhar os conceitos de validade, vigência e eficácia. E, por fim, mostrar um quadro que trabalha com uma linha do tempo. Talvez alguns aqui já tenham visto essa linha do tempo no IBET, hoje um pouco mais chique, em razão do PowerPoint. Mas trabalhar a linha do tempo, uma cronologia de atos, tanto no campo do direito internacional como do direito interno, que talvez deixe um pouco mais claro quais são os atos que são celebrados nesses dois sistemas. De início, tinham nos propostos 30 minutos, passaram para 20, e agora praticamente 10. Então, eu prometo que vou tentar ser o mais breve possível. Para eu chegar no raciocínio, ou na conclusão do meu raciocínio, eu tive que trabalhar com fontes, trabalhar com vigência e validade e eficácia de tratados. Eu me lembro quando fui trabalhar com fontes, na época o Tarek estava escrevendo sobre esse tema, e me foi muito útil uma nova formulação, uma nova perspectiva do tema das fontes. Se abandona aquela visão tradicional de fonte formal e material, e passa-se a estudar, em verdade, o ato de enunciação ou procedimento de produção normativa. Isto, na tese do professor Paulo, desenvolvida pelo Tarek também, na dissertação de mestrado, com a qual eu concordo, isto é que é a fonte. Direito não produz direito, norma não surge ou não faz surgir outra norma sem a participação do homem. Então, abandona essa visão tradicional de fonte formal e material, e passa a trabalhar como fonte algo que está fora do direito. Somos nós, homens, que produzimos a norma. Dois, trabalhar com validade e vigência eficaz. Validade, sob a minha ótica, é relação de pertinencialidade com o sistema. Eu preciso de autoridade competente, eu preciso de processo específico para produção de norma, ou seja, esse processo específico é o ato de enunciação, que tem que ser conforme uma lei ou uma norma determina. Vigência é a possibilidade de aplicação da norma. Não há empecilho para que a norma possa ser aplicada. E eficácia, do meu ponto de vista, eu só tenho eficácia quando eu tenho efetiva aplicação da norma. Sem aplicação, pelo homem, eu não tenho eficácia. Pode ser uma aplicação por uma autoridade competente, ou pode ser uma aplicação da norma por uma pessoa não autoridade ou teria eficácia social. Cristina, depois tu controla o tempo do seu passando. Bem, Eduardo, faz um favor para mim. Já de início, eu digo que eu trabalho com dois sistemas distintos. No meu ponto de vista, não há toque em nenhum momento entre o sistema de direito internacional e o sistema de direito interno. São duas ordens distintas porque são fundamentos de validade distintos das normas produzidas nesse sistema. Portanto, para que eu tenha uma norma de direito internacional, um tratado, eu tenho autoridade competente prevista no sistema de direito internacional. Para que eu tenha lei ordinária, lei complementar, e anunciados idênticos ao de um tratado internacional na ordem interna, eu tenho uma forma de produção diferente e autoridades diferentes no sistema interno. Então, vejam, eu trabalho com direito internacional no campo de cima. No campo abaixo, eu trabalho com direito interno. E essas bolinhas são os atos que vão ocorrendo no tempo. O que acontece num primeiro momento? Há uma negociação do texto do tratado. E aí a teoria das pontes, do Tarek e do professor Paulo, me ajudou a distinguir outros enunciados de um tratado, a enunciação que é o processo. Portanto, eu tenho um produto que, dada a negociação do tratado, o produto é um texto, um documento. É isso aqui. É um texto. Nele eu tenho anunciado. Há assinatura de autoridades competentes previstas pelo sistema de direito internacional para esse fim. Por exemplo, a gente trabalha no direito internacional sempre analisando a Convenção de Viena. Apesar de o Brasil não ter ratificado até hoje a Convenção, no direito internacional há um dispositivo que diz que o costume do direito internacional pode ser adotado como norma. Então, no direito internacional, se o Brasil for discutir validade do texto de direito internacional, se aplica à Convenção de Viena. O que diz a Convenção de Viena? Olha, aqui neste âmbito, quem comparece são autoridades definidas pelo direito interno. Neste caso, chefe de Estado, chefe de governo, chefe de missão diplomática, pleno e potenciário, pode aparecer no direito internacional para celebrar um texto, negociar um texto ou negociar enunciados de direito positivo ou enunciados prescritivos. Feito isso, passa para mim. Veja, eu estou no âmbito do direito internacional. Eu tenho um projeto. Por que é que eu tenho, no caso do Brasil, um projeto? Porque a competência do presidente, dada pela Constituição do Brasil, ela não é definitiva. Ela precisa passar por uma aprovação do Congresso Nacional. Quer dizer, o Lula não negocia definitivamente o texto. É um projeto. A assinatura que ele coloca no tratado não é definitiva. Precisa passar no direito interno. O que que ocorre? Negociado o texto, o presidente traz para o Brasil, por meio de uma mensagem enviada ao Congresso, ele justifica o interesse do Brasil em adotar aqueles enunciados, aquele conteúdo do tratado. A mensagem enviada ao Congresso, e o Congresso produz o decreto legislativo. Neste, alguns atos aqui... Em alguns atos aqui, eu vou comentar alguns assuntos que são interessantes e que são discutidos na doutrina. Primeiro, o decreto legislativo. Pode aqui o Congresso alterar o decreto? Mexer no texto ou mexer nos enunciados? Sob o meu ponto de vista, eu acho que pode. Porque o Congresso tem competência para resolver definitivamente sobre o tratado. No meu ponto de vista, o Congresso Nacional pode alterar os enunciados do tratado. Obrigado. 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 Obrigado.